Este capítulo é maravilhoso, pois fala da recompensa para os sacerdotes de Zadok, que não se afastaram do Senhor e continuaram a manter sua fé em Deus, que fala com eles e afirma que sua herança é grande e que seu lugar no santuário é importante. No entanto, aqueles que se afastaram carregam a iniquidade e serão servos. Deus apresenta esse príncipe, o único que pode atravessar as portas fechadas no santuário. Novamente, Deus continua exortando o povo a abandonar a vida de abominação e de pecado e os convida a se voltarem para eles. Mas, a partir da leitura de hoje, quero fazer uma reflexão baseada no versículo 5, que diz assim, Este homem disse, filho do homem, preste atenção, veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da carne do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Deus pede ao profeta que preste atenção aos detalhes apresentados. Podemos pensar que Deus pede ao profeta uma consideração atenta da verdade religiosa. Ezequiel marcou bem as instruções detalhadas que lhe foram dadas sobre o templo. Está claro que ele não era um construtor e não há motivo para pensar que ele deveria considerar essas questões como o objetivo de realizar o trabalho de construção do novo templo. Esse não é o ponto. Essa não é a discussão. Mas era importante que ele atendesse a sugestão de cada detalhe. Porque tudo o que estava aqui estabelecido era simbólico da verdade espiritual. Até os aspectos menores de tudo o que foi apresentado deve ser considerado com exatidão. Ou seja, deve ser feito o esforço necessário para compreender a amplitude e profundidade do que foi comunicado. Bom, isso nos ensina que a verdade religiosa apresentada por Deus merece nossa mais atenta consideração. E você, tem prestado atenção cuidadosa às verdades que Deus tem revelado à sua mente e ao seu coração? Preste atenção para compreender e para viver. Amém.